Muito bem, irmãos, aqui nós temos as pastoras missionárias, estão aqui preparando o salão para a festinha das crianças. Tem o culto das crianças, né, pastora Isabelinha? Hoje é o nosso culto infantil. Culto infantil. Muito bem, está ali a missionária Miriam também já preparando tudo. Duas mocinhas já foram ali também, está ajudando as duas missionárias, tem uma ali também. Bem, pastora, me diga uma coisa, você falou sobre um bolinho que vocês vão enfeitar e vão trabalhar com as crianças, assim, de uma forma bem didática, ensinando sobre o amor de Deus, né? Conta para mim aí, por favor. É isso mesmo, hoje o culto, né, o tema é a vida com Jesus tem mais sabor. Nós vamos pegar um bolinho, tipo um cupcake, né, sem nenhum recheio, sem nenhuma cobertura e a gente, com estratégia dinâmica, a gente vai pedir as criancinhas que partam ao meio, que coloquem o recheio, esse recheio é representando a presença de Deus nas nossas vidas. Hum, glória a Deus. Depois nós vamos cobrir esse bobo com chantilly, representando a cobertura espiritual, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E por fim, jogar um granulado que é para poder mostrar a alegria, a diferença que um servo de Deus tem. Então, de um bolinho que não tinha nada, quando ele recebe a cobertura, o recheio, representando Deus, o Espírito Santo, ele passa a ser um bolinho diferente, com muita cobertura, granulado e mostrar que a vida com Jesus tem mais sabor. Então, me diga uma coisa, pastora, quer dizer que uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus, é uma vida, como que é essa vida? É sem graça, né? É sem graça, né? Uma vida assim, parada. Então, nós vamos representar para as crianças e mostrar que quando nós temos Jesus, nossa vida é colorida, é cheia de alegria, de graça e é uma vida cheia de amor. Para terminar, pastora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha, então, você está falando muitas vezes que tem jovens te ouvindo, esses jovens que procuram preencher o vazio do seu coração, buscando uma discoteca, buscando música. Hoje, vocês não falam mais discoteca. Você também é o templo lá de 78, 79, quando nós falávamos disco show, discoteca, papagaio disco show. Agora, vem cá, quer dizer que isso aí não preenche de forma nenhuma o coração de alguém? De forma alguma, apenas a graça do Senhor Jesus. É só Ele que nos dá alegria e é nítido, né? A diferença daqueles que têm Cristo, que não precisa de boate, não precisa de drogas, mas simplesmente da presença de Jesus. É ela que nos alegra e que nos faz sermos felizes a cada dia mais. Amém, pastora. Então, vou encerrar só com uma perguntinha, tá bom? Para encerrar. Olha, dez segundinhos para responder essa perguntinha, tá bom? Está solteira, pastora? Hein? Responda. Estou solteira. Está solteira? Estou solteira. Tem um rapaziada ouvindo aí, viu, pastora? Mas a vida com Jesus tem mais sabor, né, após? Tem mais sabor. Deus abençoe, pastora. Amém.